Música Barco ao mar, poema de Nenúfar Foi nomeado o capitão mais o ajudante da sereia E o remador do galeão Foi declarada a hora da partida Pela hora da maré vazia Ou pela chegada da madrugada Onde o mundo não roda E o fuso não vale nada Nas ondas do mar Ou nas nuvens Onde fico a sonhar Vou ser o conquistador das tuas prosas Vou ser o mágico das palavras em receitas gostosas Serei o velejador de tua silhueta Na tua sombra e não do lado de tua letra Serei o artifício do sopro dos teus beijos Onde duro e mergulho os meus desejos Onde do sopro dos teus beijos Onde do sopro dos teus beijos Serei o artifício do sopro dos teus beijos Legenda por Sônia Ruberti